A crise maior do milerismo havia chegado, Jesus não voltou, os crentes ainda estavam na terra. O desapontamento de outubro foi muito mais devastador para o movimento do que o da primavera. Não somente porque foi o segundo, mas também porque os adventistas depositaram todas as esperanças em uma data específica. Desta vez, não havia flexibilidade das datas como havia acontecido na primavera. Com o resultado, não houve amortecimento da queda. Desorientação e desordem são duas palavras que nos ajudam a entender o clima e a estrutura do adventismo milerita após 22 de outubro de 1844. Na primavera de 1845, conforme os dias se passavam, o milerismo se dividia mais e mais. Opiniões diferentes sobre a teoria do sétimo mês, a porta fechada e o número de novas doutrinas que proliferavam estavam devastando o movimento. Os adventistas do sétimo dia saíram de um segmento de adventismo dominado pelo extremismo. O grande desapontamento é um termo que foi criado pelo adventismo do sétimo dia para tentar explicar o fracasso de 1843 e 1844. A igreja adventista tem nessa expressão um cumprimento profético. Diz eles que Deus, na verdade, queria que os adventistas passassem por uma grande decepção para prová-los. E desta maneira, Deus ocultou a data, os cálculos, os erros no cálculo de 1843 e 1844. Mas será que isso é verdade? Qual foi o legado do adventismo do sétimo dia para nós hoje? Nós podemos olhar para a doutrina da igreja adventista e observar várias doutrinas heterodoxas, quando não verdadeiras heresias. Muito bem, o que aconteceu depois da grande decepção? Qual foi a experiência do movimento adventista após 22 de outubro de 1844? Bom, Ellen Goodwight, neste livro, O Grande Conflito, Ela diz que nenhum movimento, desde a época dos apóstolos, foi tão isento de imperfeições como foi o movimento de 1844. Vamos dar uma olhadinha no que ela diz, literalmente? Vamos lá. Aqui na página 401, ela diz o seguinte, Sob o título, profecias alentadoras, ela escreve da seguinte maneira, De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Mesmo hoje, depois de transcorrido muitos anos, todos os que participaram do movimento e que permanecem firmes na plataforma da verdade, ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Isso é o que diz Ellen Goodwight nesse livro, O Grande Conflito. Mas será que isso é verdade? Ou será que Ellen White está, na verdade, romanciando aquele acontecimento? O que a história diz a respeito do movimento adventista após a Grande Decepção? Depois, um dia depois da Grande Decepção, o que aconteceu com os adventistas? Segundo o historiador George Knight, em um livro muito interessante, chamado Adventismo, este livro que eu tenho em mãos, ele vai falar o que ocorreu com o movimento adventista após a decepção de 1844. E não foi nada bonito ou isento de imperfeições humanas ou do engodo de Satanás, como de fato diz aqui a senhora Ellen Goodwight, quando ela vai tentar justificar o fracasso profético de Miller e a decepção horrorosa daquela massa de crenças que se aglomeraram ali em 1844 para esperar a volta de Cristo. Muito bem, neste livro, que ele vai falar sobre o desapontamento de outubro, ele vai falar que houve uma decepção enorme entre eles. E foram várias as reações do movimento. Desde desordem, confusão, heresias, divisões, brigas, tudo isso é relatado neste livro aqui. Bem, bem diferente do que quer nos fazer acreditar a senhora Ellen Goodwight. Aqui na página 208 do livro diz assim, sobre o título, Uma liderança em desordem. Por um período, muitos continuaram a buscar diariamente o cumprimento imediato da profecia dos 2300 dias e a volta de Cristo. Alguns estabeleceram a vinda para 22 de outubro. Então, um dia após a grande decepção, eles ainda estavam aguardando Jesus Cristo voltar porque eles não se contentavam com o fracasso, queriam um outro fracasso. Então, assim foi durante anos, eles marcando a volta de Jesus com datas fixas. Mais à frente, eles falam aqui, olha, um dos que trabalharam muito nesse movimento, que também é um dos influenciadores das testemunhas de Jeová, o senhor Storr, ele diz assim, Apesar de estar arrependido por pregar uma data exata, ele garantiu a seus leitores que diariamente esperava a vinda de Jesus, a vinda de nosso Salvador e buscando pela graça estar sempre preparado. No início de 45, Storr chegou à conclusão de que, de modo algum, a Bíblia ensinava um tempo definido e que o movimento do sétimo dia era uma ilusão baseada em uma perversão monstruosa de certos textos das escrituras. Por causa dessas ideias, Samuel Snow, originador do movimento de outubro, destinou Storr à perdição como um dos três pastores infiéis de Zacarias 11 e 8, que Deus havia destruído. Antes, aqueles que estavam em comum acordo, apregoando a tal parausia para 22 de outubro de 44, agora já estão se degrediando, acusando um ao outro de heresia. Muito bem, mas tem mais coisas, viu? Tem até o capítulo 13, ele falando sobre isso. Ele fala aqui de uma carta de Miller, né? De 18 de novembro, Miller diz assim, Diz ainda que, contudo, no fim de dezembro, ele estava disposto a assumir um possível erro de quatro ou cinco anos nos cálculos. No fim do verão de 1845, ele ainda defendia a teoria de um possível erro, de um possível erro de poucos anos, e estava satisfeito com o fato de que seus ensinamentos não haviam sido totalmente invalidados. Temos chamado Babilônia, 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 contra todos, menos para os adventistas. Que Deus nos perdoe. Ele também lançou, lamentou o fato de que os adventistas se tornaram culpados de estabelecer suas seitas próprias. No verão seguinte, o líder escreveu que jamais teve a intenção de formar uma seita, mas havia esperado beneficiar todas as denominações. Ele ainda acreditava que a convocação para sair da Babilônia havia sido uma deturpação das Escrituras e uma perversão da Palavra de Deus. Então, veja bem, o que os mineritas apregoavam antigamente, antes de 1844, de 43, um pouquinho antes de 43 a 44, para todos que estavam nas igrejas evangélicas saírem dela, porque o que aconteceu? Quando os pastores tomaram conhecimento das previsões pavorosas do movimento milerita, marcando a volta de Jesus, é claro que eles, como pastores, deveriam corrigir o rebanho. E aqueles imperitentes deveriam, então, se afastar da igreja para não contaminar o rebanho com essas heresias. O que aconteceu? Os mineritas, tomando conta disso, eles começaram, eles se voltaram contra as igrejas evangélicas da época, contra os pastores, os líderes dessas igrejas, instando o povo para que saísse. E alcunhou as igrejas evangélicas de Babilônia. Então, o grito era, sai dela, povo meu! Aquilo que está lá em Apocalipse era aplicado às igrejas evangélicas. E aqui, depois da decepção, o que Miller faz? Ele cai na real. Olha, na verdade, quem está criando uma seita são os próprios adventistas. E esse negócio de apregoar que as outras igrejas são Babilônia, isso aí é um erro, é uma perversão da palavra de Deus. O próprio Miller agora está caindo, está tomando consciência da grande bobagem que foi esse movimento de 44. Assim, em 1845, tudo que havia mantido o adventismo unido não era mais tão forte quanto as crenças que separavam as partes constituintes. O resultado foi a divisão. O efeito fragmentário foi intensificado pela grande influência que tanto o restauracionismo quanto o caráter jacksoniano das pessoas comuns tiveram sobre o Millerismo. A guerra doutrinária resultante se tornou rica e diversificada e criou divisões. Enquanto um pouco dela foi saudável e bíblica, grande parte foi problemática. Aqui já começa a fragmentação do movimento adventista. Um acusando o outro, revisionismo, e agora cada um pegando as suas doutrinas próprias e colocando como se fosse a revelação de Deus. Em meados de 45, as várias divisões entre os adventistas estavam se convertendo em seitas. Olha que interessante! O próprio George Knight admite que aquela fragmentação, na verdade, estava se tornando em seitas. Cada um com as suas doutrinas próprias, cada um com os seus excentrismos teológicos. Ele continua. Agora existem umas 25 divisões daquilo que foi um corpo adventista. E tudo isso ocorre porque aqueles que diferem de nós, em opiniões, se retiram da comunhão. Enquanto alguns deixavam o Millerismo, outros rejeitavam definitivamente. Em 1845, houve uma variedade enorme de interesses doutrinários entre aqueles que mantiveram a fé no Adventismo. Alguns, na tradição estabelecida do Millerismo, continuaram a marcar datas. E aí foi até a data de 1950, a gente tem até 1850, nós temos até 1925 adventistas marcando a volta de Jesus, gente. Isso aí parece uma epidemia, uma doença que não para. E eu acho que isso aí deveria ser estudado pela psicologia, pela psicologia social, como uma doença de fato. Diz assim... Outros se voltaram para novas ênfases que acentuavam ensinamentos como lava-pés, dons carismáticos, ósculo santo, sábado do sétimo dia, sono da alma, um milênio como um evento passado e um número razoável de outros temas. Para dizer o mínimo, o Adventismo estava se tornando uma selva doutrinária no verão de 1845. Olha, interessante, uma selva doutrinária, seitas, uma acusando o outro, bem diferente do que disse a senhora Ellen Goldwhite no Grande Conflito, dizendo de que todos os movimentos, desde a época dos apóstolos... Veja se tem cabimento, meu amigo. Você que é Adventista do sétimo dia, coloca a mão na consciência. Estude a história da sua igreja ou da sua denominação, como queira, de mente aberta. E você vai verificar que este movimento foi um movimento que começou errado, continuou errado e está errado até hoje. Veja a história deste movimento. É só heresias, falsas profecias, justificações para tampar erros, erros crassos que foram cometidos neste movimento. E aqui agora nós temos uma balgúrdia, divisões, heresias, seitas, mais de 25 divisões e cada uma acusando um ao outro aqui. Na página 217 ele diz, nós temos, diz Miller, nós temos como elas, as igrejas, chamadas Babilônia e Babilônia, contra todos, menos para os Adventistas. Temos proclamado e discutido os prós e contras de muitos dogmas sectários que não têm relação com a nossa mensagem. Que Deus nos perdoe. Esse é o movimento isento de erros, como diz a senhora Ellen Goldwhite. E aí na página 219 tem a questão da porta fechada, que foi uma heresia pregada por esse movimento naquela época. Inclusive a senhora Ellen Goldwhite também foi uma das pregaduras da porta fechada. Essa doutrina da porta fechada é baseada na parábola das Dez Virgens, onde fala que ouviu-se em clamor e depois as virgens sábias, que tinham azeites nas suas lâmpadas, entrou para dentro do casamento e a porta foi trancada. Então eles interpretaram isso como um cumprimento em 1844. Jesus tardou, aqueles que se mantiveram fiéis entraram para a boda e aí a porta foi fechada. Eles interpretaram isso como se fosse a porta da salvação. Esse ponto se tornou uma questão controversa no Adventismo inlerita. em janeiro de 1845, quando Apollos Riley e José Turner ligaram o conceito da porta fechada com o cumprimento de profecia em 22 de outubro de 1844. E aí tem várias facções que vão espiritualizar essa questão. Esse próprio pessoal aqui dessa facção do Turner diz assim, o Knight, Eles argumentavam que a profecia havia realmente se cumprido em 22 de outubro, mas para eles a vinda do noivo não tinha sido completamente compreendida. Apesar de Cristo não ter voltado nas nuvens, como esperado, ele tinha vindo espiritualmente. Eles estão tentando encaixar a data de 22 de outubro de 1844 numa conclusão que aliviaria a consciência tão agredida pelo fracasso profético. Então alguns interpretaram essa volta de Cristo como se fosse uma volta espiritual. Depois o próprio Miller vai aderir a essa doutrina da porta fechada. Ele diz aqui, olha, Além do ataque frontal à porta fechada em duas publicações, Heinz também trabalhou intensamente com Miller nos bastidores por meio de uma série volumosa de cartas. Em 12 de março, ele destacou o fanatismo ao movimento da porta fechada em Portland Mining. Portland Mining era uma cidade onde já havia muitos adventistas e se formou ali uma facção de que muitos acusavam de serem fanáticos. E aí nesta época, em 1945, diz que Miller desistiu da teoria da porta fechada. Ele nunca mais hesitou quanto o assunto. No verão de 1845, ele deu por encerrado este assunto. Muito bem, na parte 3, superando o desapontamento. Vamos ver o que ele diz mais aqui. A ala radical do adventismo. Desorientação e desordem são duas palavras que nos ajudam a entender o clima e a estrutura do adventismo milherita após 22 de outubro de 1844. Olha, mas será que a Ellen Godwite estava errada? Ela fala que esse movimento, desde a época dos apóstolos, foi um movimento totalmente isento de erros. Não teve nenhum movimento, nenhum avivamento desde essa época que foi mais isento de erros humanos e do engodo de Satanás do que o movimento adventista de 1844. Mas olha o que diz o historiador dessa igreja. Desorientação e desordem são duas palavras que nos ajudam a entender o clima e a estrutura do adventismo em 1844. É um negócio que não estava nada bom para os adventistas naquela época. Só decepção, meu amigo. Aí, na página 230, ele vai falar sobre o surgimento dos espiritualizadores. Diz aqui, olha. Como observamos no capítulo 11, a ideia teológica central que fundamentava a doutrina dos espiritualizadores era a desliteralização da segunda vinda de Cristo. Na tentativa de sustentar a validade escatológica de 22 de outubro, Apollos Haile e José Tanner concluíram que o movimento do sétimo mês tinha realmente sido um cumprimento profético. Eles mantiveram a posição de que tanto a data quanto o evento havia se cumprido. Assim, Cristo teria vindo em 22 de outubro, mas ele não veio nas nuvens do céu. Olha a novidade. Em vez disso, ele foi até mansião de dias do céu para receber o reino. A facção sabatista desse movimento vai dar a interpretação da doutrina do santuário. Vamos ver aqui mais coisas. Tem muitas mais coisas picantes aqui, viu? Diz aqui, olha. No topo da lista das reclamações nessa área do fanatismo estavam as crenças sobre o ósculo santo e a união conjugal e espiritual. Misturado com essas duas ofensas públicas, estavam o lava-pés entre pessoas de sexo oposto. Não deveríamos ficar surpresos em descobrir que alguns extremistas, com seus desejos restauracionistas de voltar aos ensinos do Novo Testamento, iniciaram cerimônias de lava-pés. Só para constar, a Igreja Adventista adotou essa teoria do lava-pés. E aqui, George Knight fala que esse desejo restauracionista estava entre os extremistas. E aí tem, na página 286, um camarada do movimento milerita chamado Israel Dêmon. Israel Dêmon, junto com Enoch Jacobs, eles foram dois fanáticos que inauguraram praticamente uma seita fanática dentro do grupo milerita daquela época. Ele diz aqui, olha, na página 236, Outro crente fanático, Israel Dêmon, também conhecido, ou melhor, também envolvido entre outras atividades em múltiplos e repetidos ósculos santos, em esposa de outros homens, obteve uma esposa espiritual no início de fevereiro de 1845. Estava feliz com ela. No caso de Dêmon, a evidência parecia ser clara de que a união era bem mais do que espiritual. Enoch Jacobs foi outro líder envolvido nas excentricidades do casamento e da família dos crentes extremistas. Aqui fala que esse cara deixou a sua família, foi morar isoladamente, e todos eles faziam parte dessa onda do casamento espiritual. Na página 237, ele continua, Houve também adventistas que apoiaram doutrinas novas. Kuk, por exemplo, aceitou o sábado do sétimo dia, no início de 1945. Turner apontava para um juízo pré-advento, e Jacobs estava aberto à nova luz sobre o mistério de Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celestial, iniciado em 22 de outubro de 1844. Além disso, ele também publicou uma das primeiras visões de uma jovem chamada Ellen Armon. Preste atenção, esse cara aqui, esse Jacobs, é o cara que ele chama de fanático lá atrás, na página 236. E esse cara estava misturado com o grupo de Ellen White. Tanto é assim que ele foi um dos primeiros a publicar as visões de Ellen White. E olha que interessante, manifestações por meio de visões eram outra característica dominante dos adventistas extremistas. Extremistas. Veja bem, naquela época, tinha um monte de gente que tinha visões, que falavam em línguas, que rolavam pelo chão, que engatinhavam. Todos esses trejeitos, todos esses cacoetes de movimentos neopentecostais extremistas de hoje, estavam presentes no movimento milerita daquela época. Vamos continuar aqui. Ele diz que em 1845, Samuel Snow também se uniu aos profetas. Nesse ano, ele passou a ver como o Elias, que apareceria exatamente antes do advento do Salvador. Samuel Snow, meu amigo, é aquele um que calculou a data de Miller para 22 de outubro de 1844. Esse é o pai da falsa profecia de 1844. É o que os adventistas tanto elogiam. E ele foi um dos que se desviaram deste movimento e caiu no fanatismo, achando que era o próprio Elias que tinha que vir antes da vinda de Jesus. Por quê? Porque eles continuaram a marcar datas para a vinda de Cristo. Teve um outro também, que foi o responsável por elaborar a teoria do santuário por meio da visão de Ilhan Edson, chamado Cruzier. Esse cara, depois ele escreve uma carta repudiando todas as doutrinas do santuário que ele ajudou a construir. Então veja bem a confusão deste movimento. Diz aqui na página 239, no início de 1945, as visões também eram comuns entre os grupos de adventistas da porta fechada. Um dos centros mais destacados era Main, que teve pelo menos cinco profetas, quatro deles mulheres. Olha que interessante. As mulheres, então, sobrepujavam nessa questão das visões e profecias. Depois nós vamos entender de onde saiu Ellen Goldwhite. Apesar do chiqueirismo ter sido a experiência comunitária mais popular adotada pelos milheritas, que buscavam esperança, ela não foi a única. Birkin descobriu pelo menos três comunidades adventistas que começaram nas décadas de 1850 e 1860. Uma delas guardava o sétimo dia e praticava o vegetarianismo. Outra buscou estabelecer um retiro em uma montanha onde os 144 mil santos do livro do Apocalipse se reuniriam para o juízo. No capítulo 13, ele vai falar sobre o título A Reação de Albany. Diz assim, Na primavera de 1845, conforme os dias se passavam, o milherismo se dividia mais e mais. Opiniões diferentes sobre a teoria do sétimo mês, a porta fechada e o número de notas de novas doutrinas que proliferavam estavam devastando o movimento. Aliada à crise doutrinária, veio a crise de comportamento que, em muitos casos, levou ao fanatismo. Em março de 1845, a maior parte das iniciativas se concentravam definitivamente nas mãos dos extremistas. O adventismo moderado sobre a liderança de Reims lutava desesperadamente para manter o controle do movimento, mas os resultados demonstravam que esse grupo estava perdendo. Então, veja bem que aqui o negócio não é nada animador. Fanatismo, extremismo, esse grupo estava dominando todo o movimento milherita após 22 de outubro de 1844. Bem diferente da imagem tão fantasiosa, tão rebuscada, tão romanceada, que quer passar Ellen Goldwhite no grande conflito, dizendo que ele foi isento de todo o erro humano. Na década seguinte, página 263, os adventistas moderados contenderiam uns com os outros e, finalmente, se dividiriam em várias denominações. Nem aqueles que foram considerados sensatos entre os milheritas conseguiam ter união entre eles. Começou uma fragmentação terrível. Aqui no capítulo 14, o Desenlace Sabatista, ele vai falar que o adventismo do sétimo dia saíram, perdão, os adventistas do sétimo dia saíram de um segmento do adventismo dominado pelo extremismo. Aí, o subtítulo, preste atenção, é Nascido na Confusão. Veja bem, ele vai falar aqui da origem da igreja adventista do sétimo dia. O título é o Desenlace Sabatista. E aqui, nas primeiras linhas, no primeiro parágrafo, ele vai falar que o adventista do sétimo dia, o movimento adventista do sétimo dia, saiu do segmento do adventismo fanático, extremista. E o subtítulo é Nascido na Confusão. Isso é bem sintomático, né? Olha, mas eu fico, assim, embasbacado, né? Como que Ellen White foi tão... Eu não vou falar mentirosa, porque é uma palavra tão feia, né? Vamos ser mais politicamente correto. Ela faltou com a verdade. Porque ela sabia muito bem de toda essa bagunça, desse fanatismo, desse extremismo. Ela não só sabia como ela viveu ele, como nós veremos aqui na frente. Ela viveu esses momentos de extremismo, fanatismo, após a decepção de 1844. Ele diz assim, na página 276, Adotar a posição da porta aberta seria reconhecer, na verdade, que a experiência de 1844 havia sido um erro e uma ilusão. Essa conclusão era totalmente inaceitável para os primeiros sabatistas. Assim, eles ficaram no outro grupo em que havia os espiritualizadores e os ramos fanáticos. Preste atenção. Havia dois movimentos, um da porta aberta e outro da porta fechada. O da porta aberta falou que continuaria pregando o Evangelho. Eles estavam corretos. Não existe esse negócio de porta fechada. Existiu outro grupo da porta fechada que acreditava que 22 de outubro tinha se cumprido literalmente. Tudo tinha se cumprido ali. Só houve uma mudança de lugar. O santuário não era a terra, era o céu. E esse grupo, então, quando entrou em conflito, se dividiu. E o grupo sabatista do qual vai nascer a Igreja Adventista foi para o grupo extremista. É isso que está dizendo o George Knight. Ele foi para o grupo dos espiritualizadores, os ramos fanáticos. Preste atenção. Além disso, até mesmo a leitura casual dos primeiros escritos de Ellen Armon White indica que o trabalho, tanto dela quanto de seu marido, teve início ao lado de pessoas fanáticas. Preste atenção, meu amigo. O ministério de Ellen White, as suas visões, os seus sonhos, as suas profetadas, todas elas aconteceram, em princípio, neste grupo do qual o George Knight chama de grupo dos fanáticos, dos extremistas, do pessoal que era da porta fechada. Então, veja bem, depois os adventistas vêm falar que nós somos os caluniadores. Não somos nós. É a própria historiografia honesta da Igreja Adventista. Por que eu falo honesta? Porque George Knight foi muito mais honesto do que Maxwell, que escreveu a história do adventismo. Aquele livro é um livro romanciado que não explica, não explica nada da Igreja, do que aconteceu após a decepção de 22 de outubro de 1844. E agora, George Knight teve a coragem e a honestidade de, pelo menos, colocar os fatos sobre a mesa e mostrar para os adventistas o que foi, de fato, o movimento adventista. Aqui ele fala que uma das primeiras visões de Ellen teve lugar em meio ao fanatismo de Israel Damon. Preste atenção. Olha que interessante. A profetisa do adventismo no sétimo dia lembra que começa no meio do grupo dos espiritualizadores, que é o grupo fanático da facção milerita. É ali que começa o ministério de Ellen White. Muitos adventistas pensam que Ellen White começou como se fosse uma santa de Deus. Recebeu uma visão do céu de onde estava indo o movimento adventista e ali Deus começou a ela usar pelo Espírito Santo, com seu anjo assistente e tal. Ela começou no meio dos grupos dos fanáticos. É isso que a história da Igreja Adventista é, meu amigo. É uma história que começa com divisões, heresias, fanatismos, brigas. É tudo isso. Não é aquela história romanceada que quer passar o grande conflito ou mesmo a história do adventismo de Maxwell. Diz aqui, outros futuros sabatistas estavam, na verdade, participando dele, desse grupo dos fanáticos. Por exemplo, tanto Uriah Smith quanto J.N. Andros fazem parte de uma família de Paris. De Paris. Maine, profundamente marcada por comportamento excêntricos. E aqui diz que o sogro de Andros, que dá o nome à universidade famosa adventista de Andros nos Estados Unidos, diz que o seu sogro era um engatinhador. Os caras engatinhavam. Olha que coisa maluca, gente. Naquela balbúrdia onde tinha visões, profecias, gritos, fanatismo, é dali que sai o movimento adventista sabatista, ou seja, a igreja adventista do sétimo dia. Os futuros sabatistas, página 277, se harmonizavam com os espiritualizadores a respeito do movimento do sétimo mês e da porta fechada. Na página 281, vai falar aqui, olha, no entanto, assim como outros mileritas, ela passou por um período de desorientação. Ela quem? Ela é White. Após outubro de 1844, na verdade, em dezembro, ela concluiu que o movimento do sétimo mês e o clamor da meia-noite de outubro de 1844 foram equivocados. Ela ainda desistiu da ideia do cumprimento profético em 22 de outubro e da crença na porta fechada. Seu futuro esposo aparentemente havia chegado à mesma conclusão. O que a profetisa adventista fez? Abandonou tudo. 22 de outubro de 1844 foi um grande equívoco. Esse negócio de porta fechada até errado, tá? E eu vou abandonar esse movimento. Mas aí, mas aí, aconteciam algumas coisas. Ela começou a ter as suas visões. A experiência com essa visão mudou a vida de Ellen Armon, a primeira visão dela. Ela não somente reconheceu que havia recebido o dom de profecia nessa ocasião, como também voltou a aceitar que o movimento do sétimo mês havia sido um cumprimento profético. Então, ela negou, voltou atrás e agora ela continua como uma profetisa. Lembra que ela está saindo de um grupo de um monte de mulheres que também profetizavam e tinham visões. No entanto, antes de passarmos ao desenvolvimento dessa teologia, é importante notar que, na página 282, quão impopular seria alguém afirmar que possuía o dom de profecia entre os adventistas no início de 1845. A leitura dos registros da época torna evidente que, entre os crentes do advento, havia muitos que afirmavam possuir o dom profético e a maioria deles fazia afirmações absurdas como resultado de suas ideias e previsões fanáticas. no contexto do surgimento dos Starkwerkers, uma coisa assim de Gorgas, é um movimento de um milerita da comunidade de Springwater, dos vários profetas de Portland e de muitos outros, aquele era um momento arriscado para reivindicar o dom profético, a menos que a pessoa desejasse ser acusada de fanatismo. A maioria dos crentes incluíam a jovem Ellen Armon nessa categoria. para Welcom, que conhecia ela e Tiago White, a jovem era uma fanática e médium. Deu para você perceber o que foi o adventismo pós grande decepção ou grande desapontamento, pós fracasso profético de 1844. Se transformaram em seitas, isso não sou eu que estou dizendo, é a própria historiografia da Igreja Adventista que está dizendo, é um historiador da Igreja Adventista que fala sobre isso, ele cita Miller acusando os adventistas de ter se tornado na verdade uma facção de seitas, ele fala sobre fanatismo, fala que o movimento adventista do sétimo dia nasceu do grupo da porta fechada e do grupo dos fanáticos, onde Ellen White fazia parte de uma miríade de outras mulheres também, de outras pessoas que profetizavam, tinham visões e tinham sonhos e cada vez mais absurdos, um mais absurdo do que o outro, esse é o adventismo que a senhora Ellen Goldwhite, meu amigo, aqui nesse livro O Grande Conflito, tem a capacidade de falar que foi isento de todo o erro humano e de um engodo de satanás, dá para você perceber que não dá para confiar nas palavras de Ellen White quando ela tenta romancear o movimento adventista lá de 1844, do qual surgiu a Igreja Adventista do sétimo dia, então uma coisa é patente, uma coisa fica bem clara para nós, algo que comece errado não pode terminar certo, o adventismo começa com uma falsa profecia, na verdade, três datas foram marcadas e nenhuma Jesus Cristo voltou, 22 de maio de 43, 22, perdão, 22 de março de 1843, 22 de março de 1844 e depois 22 de outubro de 1844, nenhuma dessas três datas Jesus Cristo voltou, o que eles fizeram? Ao invés de se humilharem, reconhecerem o erro, pedirem perdão, voltarem novamente para a palavra original, para a palavra de Deus, eles continuaram persistindo no erro e cada vez se afundando cada vez mais, não tinha outro desenvolvimento, a gente não poderia esperar outra coisa a não ser fanatismo, facções, brigas, divisões e muitas, muitas heresias e depois um grupo vai suceder muito bem a toda essa balbúrdia e vai conseguir se despontar que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não sem as suas sequelas doutrinárias, teológicas e escatológicas. Então está aí, esse vídeo foi para você Adventista do Sétimo Dia que acredita que a sua igreja é a melhor igreja dentre todas as outras, é a igreja verdadeira, é o remanescente de Deus, não é meu amigo, tá? A igreja Adventista, infelizmente, eu falo isso com pesar no meu coração, mas eu tenho que avisá-lo por amor à verdade, não é nada mais, nada menos do que uma seita saída da confusão milerita de 1844. se você gostou desse vídeo, eu creio que os Adventistas mais fanáticos não gostarão, mas se você gostou desse vídeo, então você que foi sincero e teve uma mente aberta para me ouvir até agora, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, nós traremos mais fatos, mais coisas sobre o movimento de 1844 e sobre o grande desapontamento e depois o juízo investigativo, doutrina do santuário, enfim, sobre todas essas teologias criadas, inventadas pela igreja Adventista. Fique com Deus e até o próximo vídeo.